A Mulher da Citurna, pintura digital do artista português Mário Silva, inspirada na obra homónima de Paul Galguin, de 1891. Na pintura de Mário Silva, vemos uma mulher sentada numa pós introspectiva, com o queixo apoiado na mão, olhando para baixo, em volta nos seus pensamentos. Ela usa um vestido vermelho com padrões subtis e está sentada num cenário que combina elementos tropicais e montanhosos, sugerindo um ambiente natural e exuberante. O mar ao fundo, juntamente com as palmeiras e as montanhas, cria um contraste entre a vastidão da paisagem e a introspeção da figura feminina. Influência de Paul Galguin Paul Galguin foi um dos principais artistas pós-impressionistas que se destacou pelas suas obras inspiradas nas culturas da Polinésia Francesa. Na sua pintura, A Mulher da Citurna, Galguin retratou uma mulher taitiana sentada de forma semelhante, imersa num cenário tropical. As obras de Galguin são conhecidas pelas suas cores vibrantes, traços ousados e a capacidade de capturar a essência emocional e cultural de seus temas. Comparação e contraste Galguin A pintura de Galguin utiliza cores vibrantes e técnicas de pintura tradicionais com pinceladas expressivas. A sua obra é marcada pelo uso de cores sólidas e contornos definidos, refletindo a sua procura por uma expressão mais primitiva e emocional. Mário Silva Em contraste, Mário Silva utiliza técnicas digitais para criar uma obra que mantém a paleta de cores rica e o detalhamento do cenário, mas com uma suavidade e precisão típicas da arte digital. As texturas são meticulosamente elaboradas, e a luminosidade da cena é gerida de forma a trazer uma sensação de realismo digital. Temática e emoção Galguin Galguin A obra de Galguin frequentemente explora temas de isolamento, introspeção e a busca por uma conexão mais profunda com a natureza e a cultura local. A mulher na sua pintura transmite uma sensação de melancolia e contemplação. Mário Silva Mário Silva captura a mesma melancolia e introspeção, mas com uma abordagem moderna que talvez acentua ainda mais o sentimento de isolamento. A expressão da mulher e a sua pose são quase idênticas, refletindo o respeito pela obra original, mas a execução digital pode oferecer uma nova camada de profundidade emocional. Cenário e contexto Galguin O cenário de Galguin é um reflexo direto do seu ambiente na Polinésia Francesa, com cores quentes e vegetação tropical que evocam o calor e a umidade do local. Mário Silva Silva mantém o cenário tropical, mas com uma clareza e definição que são características da arte digital. As montanhas ao fundo têm um detalhe que talvez não seja tão presente na obra de Galguin, trazendo uma nova dimensão ao cenário. Conclusão A pintura digital, a Mulher Taciturna, de Mário Silva, é uma homenagem à obra de Paul Galguin, capturando a essência emocional e a temática da original, enquanto emprega as vantagens técnicas da arte digital moderna. Mário consegue preservar a introspeção e a melancolia da figura feminina, ao mesmo tempo em que enriquece o cenário com detalhes vívidos e uma luminosidade que proporciona uma nova interpretação visual da obra clássica. Essa convergência entre o clássico e o moderno exemplifica como a arte digital pode reinterpretar e revitalizar temas e técnicas tradicionais. Texto e pintura Ai símbolo de Copyright Mário Silva Texto e pintura